Quando vi você Muito pra sentir Fui embora sonhando Quando te liguei Não acreditei Era a voz do meu anjo Falando Bem mais que um dia Imaginei Era um sonho se realizando Muito mais que só Pensar em mim Eu estava te amando Amo você Entendo Seu jeito de ser Me rendo Ao vento Que me leva Onde estiver Você Quando te liguei Não acreditei Era a voz do meu anjo Falando Bem mais que um dia Imaginei Era um sonho se realizando Muito mais que um dia Pensar em mim Eu estava te amando Amo você Entendo Seu jeito de ser Me rendo Me rendo Ao vento Ao vento Que me leva Onde estiver Você Seu jeito de ser Eu estou te amando Eu estou te amando Eu estou te amando